Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês o meu terceiro investimento aqui para o meu ateliê, tá? Isso ainda com o dinheiro da feira, tá? Vocês já devem ter visto aí os dois primeiros investimentos, né? Que foi os meus cartõezinhos, né? Meu cartão de visita, o meu cartão com as instruções de modo de lavagem do crochê, né? Para cuidar do crochê. E também as sacolas, tá? Eu vou deixar na descrição o link para que, se por acaso, né? Alguém chegou aqui nesse vídeo e não viu esse outro vídeo, que foram os dois primeiros investimentos que eu fiz aqui, eu já... é só clicar no link e você será direcionado, tá? Eu vou deixar lá na descrição. E se você não souber aonde é a descrição, é só você clicar no título aqui do vídeo, que vai abrir uma setinha e você vai encontrar esse link, tá bom, meus amores? Então, deixa eu abrir aqui. Olhem só, abri a imagem que eu vou mostrar aqui. Olha que coisa linda, gente. Tem coisa melhor? Claro que tem, né? Existem muitas outras coisas melhores que comprar barbante, né? Mas se falando aqui de crochê, né? Do nosso trabalho, da nossa... da profissão que escolhemos, né? Crocheteira. Então, eu acho que isso aqui é, sim, uma ótima imagem, né? Uma ótima... quando a gente consegue, né? Efetuar uma compra de barbante, ainda mais nos dias de hoje, né? O preço do barbante elevado como estão, está, né? Os barbantes. Então, toda vez que você conseguir comprar um cone, seja ele grande ou pequeno, é motivo, sim, de muita satisfação, de muita gratidão, tá? Então, assim, é com muita gratidão que eu quero mostrar aqui, ó, pra vocês, tá? As minhas comprinhas de fios, tá, gente? Aqui eu tenho 12 quilos de barbante, tá? E, gente, deixa eu já explicar. Esse preto está aqui fora porque hoje... Hoje não, ontem, eu tô gravando esse vídeo, dia 7 de setembro, tá? De setembro, ó! Dia 7 de janeiro de 2022. E no dia de ontem, eu peguei esse... Eu precisava de um preto e como o meu da Euro Roma estava acabando, não ia dar pra eu finalizar uma peça que eu estava, né, fazendo, Eu resolvi abrir e tirei ele dali, ó, tá? Tirei ele dali. Então, tá aqui, ó, já dá pra até vocês verem qual foi a marca, né? Eu tenho comprado bastante dessa marca, gente, B&B. Primeiro porque eu gostei, tá? Muito da marca, da Maciez, né, que tem o fio e tudo mais. E também, gente, pelo preço, né? Porque ainda que pra mim tá sendo uma das melhores opções aqui É comprar pela Shopee, tá? Comprar pela Shopee, porque sai aí a 25 reais o quilo do barbante. E se eu comprar aqui na minha cidade, né, tá saindo mais caro que isso. Então, pra mim tá sendo um bom negócio, tá? E como aí, né, alguém pode falar assim, Ué, Lu, mas você já disse em vídeos anteriores que o barbante não é entregue na sua casa, você precisa ir no correio, retirar? Sim, gente, eu preciso. Mas o correio é no centro aqui do local onde eu moro, tá? É o local, assim, de referência, é o local onde a gente faz tudo no centro, né? Então, assim, toda semana eu tenho que ir no centro, né, pra resolver várias coisas. Então, o que é que eu faço? Quando eu vejo lá, né, pela Shopee, que a minha mercadoria chegou, ainda ela chegou hoje, mas eu não tenho que ir em São João hoje, eu não pego, tá? Eu não vou buscar, não vou gastar dinheiro de passagem. Aí eu aguardo pra quando chegar aquele dia lá, né, Claro que eu não posso passar muito tempo, né, senão a mercadoria volta. Mas ainda dentro daquela semana, eu me programo, aí eu tenho que resolver alguma coisa, tenho que ir no mercado, tenho que ir no sacolão, tenho que fazer alguma coisa, aí eu já faço tudo junto, tá bom, gente? Então, ó, aí pra mim tá sendo viável, tá? Fazer essa comprinha. Então, gente, vejam só. Esse daqui, a agonia foi muito, né, foi assim, gente, deixa eu contar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, três embalagens, tá? Porque foram três compras separadas, tá? Eu comprei primeiro esses dois kits, né, esses dois kits aqui, juntos, tá? Na mesma compra, um, dois, aqui é um e aqui é outro, mas na mesma compra, tá? Foram dois kits. Aí eu entrei lá no chat e escolhi as cores, tá? Esse preto faz parte, tá? E aí, depois, né, por isso que eu tô falando, foram três compras que eu fiz no decorrer dos dias. Conforme eu via, né, que tava fazendo venda lá na feira, aí eu ia comprando, entendeu, gente? Eu não comprei tudo junto, tudo no mesmo dia, nada. A única, a compra maior foi essas duas aqui, dois kits. Depois eu comprei mais um kit e mais um kit, tá bom? E aí, gente, o que que eu fiz? Eu comprei, eu vou abrir, tá, gente? Eu comprei aquele primeiro, foi o primeiro que eu fui buscar, foi até meu filho que foi buscar pra mim. Depois chegou um desses dois aqui. Dois dias ou três depois chegou o outro, tá? Um dos dois aqui. Aí eu esperei, né, quando eu vi que esse aqui chegou, e esse, vamos supor, né, esse aqui chegou e esse aqui tava a caminho já, né, que pelo código de rastreio você tem como saber onde está, já tava próximo, eu falei, vou aguardar mais um dia, ele vai chegar. E realmente, ele chegou e eu fui lá e retirei os dois juntos, tá? Então, pra fazer economia também na passagem, né, gente? E aí eu fui fazendo essas comprinhas no decorrer dos dias, conforme eu fui vendo, que eu estava fazendo venda lá na feira, entendeu, gente? Eu não também, né, não tô doida de sair comprando, né, sem saber como é que eu vou pagar. Então, eu já tinha esse pensamento, né, eu paguei contas, eu fiz o meu cartãozinho, eu comprei as minhas sacolas, né, fiz os meus investimentos, mas é lógico que eu precisava comprar alguns fios, né, pra repor, né, algumas cores, pra aproveitar a promoção, né, então assim, porque se eu pego também todo o dinheiro da feira, né, e não invisto no meu trabalho, porque sim, o crochê é o meu trabalho, e é a minha empresa, o meu crochê é a minha empresa, gente. Eu preciso investir, né, porque uma empresa, né, uma loja que não tem estoque, tá? Vocês já viram loja sem estoque? Ela não se mantém, né? Então, se você tem a oportunidade, já vou abrindo aqui, tá, gente, pro vídeo não ficar tão longo. Se você tiver a oportunidade aí de ir repondo, né, a cada venda que você fizer, você ir comprando um barbante, dois, quanto der, né, gente, faça sim, gente, tá? Não é demais porque é o seu material, você não tá jogando dinheiro fora, não, você tá fazendo investimentos, tá? E deixa eu contar porque que eu abri aquele ali, esse dali, tá? Porque eu queria saber se tinha brinde. Eu abri ele antes de precisar do preto, eu já tinha aberto ele pra poder saber se tinha vindo brinde. E não veio, tá? Não veio. E aí eu entrei lá no chat, que eu sou dessas, fui lá e falei assim, nossa, eu não recebi brinde, comprei dois kits, vocês não mandaram nenhum brindezinho pra mim. Aí a menina, a pessoa, né, que me responde lá, falou assim, ah, é porque, senhora, os nossos valores já estão com uma promoção muito boa, então, a gente não tem como. Toda vez... Então, gente, tive que dar uma pausa aqui, que chegou uma visita aqui. Então, eu mandei mensagem, né, e aí eles... A pessoa, ela me deu essa resposta, né, dizendo que nem toda compra pode mandar brinde, né, porque os valores já estão bem em conta. Ah, não gostei não. A gente gosta de ganhar brinde, né? Mas enfim, tá? Aí, isso lá naquela lá, tá, gente? Naquela... Nessa comprinha aqui. Aí eles não mandaram, né? Como aí eu fiz, né, essa pequena reclamação, agora eu abri aqui, ó, nessa compra aqui, eles mandaram, ó, mais uma agulha, ou seja, eu vou ficar fazendo coleção de agulha aqui, né, mas tá bom, né, gente? É melhor uma agulha do que nada. Então, aqui já tá valendo aqui por essa compra. Eles mandaram a agulha 3,5. Que bom, ó. 3,5, dá pra ver? 3,5. Deixa eu já abrir, ó, esse daqui, esse rótulo é do preto, tá? Que eu retirei aqui pra usar, como eu falei, né? Calma aí, gente, deixa eu... Vou fazer assim, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou abrir tudo, vou arrumar aqui na mesa, e aí eu volto e falo com vocês, mostro pra vocês. Aguardem aí. Então, meus amores, meus amores, vejam só que imagem maravilhosa! Vejam só, gente, muito lindo mesmo, tá? Estou completamente encantada com essas cores, tá? Olhem só! E aí, ó, eu vou mostrar, eu fiz aqui uma arrumação bem legal, ó. Aqui, se vocês observarem, ó, eu tenho aqui, né, as cores que formam o jogo melancia, né? Ó, aqui é o cru, né, que tem pessoas que usam, né, ao invés do branco, usa o cru, pra compor aqui o jogo melancia, né? Fica bem legal. Então, vamos lá, gente, deixa eu posicionar aqui. Mas antes, eu quero falar pra vocês o seguinte. Deixa eu ver se assim vai ficar bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses kits aqui, foram quatro kits, né? Quatro kits que eu comprei aqui. Eles, é... Cada barbanho, cada kit, gente, cada kit lá nessa loja, é... Tá saindo a cem reais. Kit com quatro quilos. Então, sai a vinte e cinco reais. Quando você compra o kit com quatro quilos de barbante, tá? E aí, eles fizeram uns outros kits, tá? Uns outros kits que foi exatamente os kits que eu comprei. Por quê? Porque, ao invés de eu comprar kit com quatro quilos, que pra mim já era uma ótima opção, né? Pela questão do valor, eu preferi, eu optei por comprar kits com três quilos, tá? Três quilos e um mesclado. Por isso que eu tenho aqui, ó, quatro mesclados. Eu tinha muita curiosidade em conhecer esses mesclados aqui da B&B, tá? Eu já ouvi muitas meninas aí falando, né? Que são bons e tal, né? Tinha muita vontade de conhecer, tá? Pra ver se é macio mesmo. Pra eu ter mesmo a minha opinião, né? Eu tinha essa curiosidade. E eu já tinha visto que esses mesclados custam... Lá nessa... Lá na Shopee, eles custam... Se eu não me engano, gente... Eles custam aí R$10,90, tá? Aí, vejam só, gente, onde eu quero chegar aí. A gente tem que prestar bastante atenção nas promoções, né? O kit com quatro é R$100,00. Eles fizeram uns kits menores, tá? No caso, três quilos, que foi o que eu comprei. Três quilos de barbante e mais um mesclado por R$80,00. Quando eu comprei, não sei se no dia de hoje já houve aumento, tá? Não sei. Mas foi R$80,00, tá? E aí, você fazendo a conta, vamos supor, né? R$10,90 cada mescladinho. Mas vamos considerar que ele fosse R$10,00, tá? Se ele fosse R$10,00, saísse R$10,00. Então, eu paguei em três quilos de barbante R$70,00. Mas não saiu R$25,00 cada quilo. Saiu menos, tá? Saiu aí em torno de R$23,90. R$23,30, né? R$23,33, por aí. Tá? Então, aí já entra a economia. E eu já vi também que eles também têm kits com dois quilos, tá? Dois quilos de barbante e mais um mesclado. Se eu não me engano, sai a R$59,00, tá? Então, aí você vai estar pagando no mesclado R$9,00, né? Se considerar que o barbante é R$25,00, tá? E se eu for considerar que o meu barbante continua R$25,00, eu paguei R$80,00 em três quilos, né? Mais um mesclado. Então, o meu mesclado saiu a R$5,00, tá? Ou eu dou o desconto para o quilo, para vocês entenderem, tá? Que eu estou falando. Ou eu dou o desconto no quilo, ou eu dou o desconto no mesclado. Então, para ficar uma coisa mais, assim, explicadinha, eu paguei R$80,00 em três quilos de barbante e um mesclado. Então, se o quilo do barbante é R$25,00, deu R$75,00, por mais R$5,00, eu trouxe um mesclado. Entenderam, gente? Então, aí está as promoções, né? A gente tem que se agarrar. Por isso é que eu estou comprando pela Shopee, tá? Por isso é que eu estou comprando, porque eu coloco lá o meu cupom, né? Eu coloco lá o meu cupom de desconto e vem aí nessas coisas maravilhosas, tá? Então, ó, começando aqui, eu tenho... Deixa eu... Ó, o verde bandeira, tá? Cor 6. Eu tenho... Cor 4 é o meu verde abacate. Cor 5 é o salmão. Muito bonito, tá? Aí no vídeo está mais fraquinho, mas ele está uma cor bem forte, tá? Bem bonitinha. A cor 29 é o vermelho. A cor 0 é o cru. Maravilhoso esse cru, tá? Tomara que ele tenha vindo também grossinho, assim como os outros que eu comprei, porque os que eu estou usando, gente, perfeito, macio, maravilhoso. O cinza. Gente, eu tenho já guardado aqui o cinza, o lilás. Eu acho que eu tenho outro vermelho, tudo lacrado, tá? Mas o que acontece? O cinza é uma cor que você usa como base, né? Uma cor neutra, né? Que combina com muitas outras, então eu quero apostar aí nesse cinza aí, né? E mais cinza, porque ele veio maravilhoso, gente. Ele é perfeito. Esse cinza aqui, ó. Não só o cinza, tá? Essa marca, por enquanto, não está deixando a desejar, não, tá? Não vem com resíduo, ó. Tudo limpinho. Muito perfeito. Deixa eu pegar esse preto aqui que eu abri já. Se tiver algum cisquinho aqui que vocês, né, possam estar enxergando, ó. Tá solto, tá, gente? É porque eu estou utilizando desde ontem. Estou com a unha grande, não dá para sair. Mas eu estou utilizando ele fora do saco, ó. Mas, ó, tá vendo aí, ó? Isso aqui é uma linha, ó. Tá? Então, assim, maravilhoso. Não tem resíduos, tá? Então, esse é o preto, que eu já até estou utilizando, né? Deixa eu pegar mais aqui. Eu comprei um roxo, porque vocês lembram aí que o roxo que eu tinha estava soltando uma coloração, né, de outra marca. E como para 2022, né, estão dizendo que o roxo e o lilás também estão em alta. Então, eu já, né, já me reservei aqui, ó, comprando, pedindo aí, ó. Tá? Ó, tá maravilhoso. Tá? Se bem que eu estou vendo aqui alguns, alguns negocinhos aqui nele, tá? Depois eu digo aí para vocês. Mas é o único, tá? Vocês estão vendo aqui alguns negocinhos aqui, ó. Acabei de abrir, estou vendo aqui. Mas, gente, nada que danifique aqui o meu barbante, tá? Aí, o lilás, maravilhindo. Eu tenho dois quilos do lilás, tá? Dois quilos. Mas o que aconteceu também, né? Eu me empolguei, porque era lindo pedir mais, tá? E, ó, depois que eu pedi, eu acabei esquecendo que eu já tinha dois quilos, né? Já tinha ido, quando eu fui lá no chat novamente, já tinha sido enviado, porque eles enviam muito rápido, né? Então, ficou o lilás, mas não tem problema não, tá? E aí, ó, o amarelo. Aqui eu dei mole, ó. Foram dois kits seguidos que eu comprei, como eu disse, né? Com diferença aí de dois dias. Eu esqueci que eu tinha pedido amarelo e pedi de novo. Mas não tem problema não, né? A gente usa bastante amarelo, né? São do mesmo lote, lote 49. Então, tá ótimo, maravilhoso. Tá? Vou conseguir fazer bastante coisa aí, lindo. E tinha uma cor, tá? Que eu pedi, que eu tava muito curiosa, pra saber que bendita cor era essa. Porque eles mandaram pra mim a grade, né? No chat. E apareceu lá, camurça. E eu não sabia que cor que era. Falei, gente, que cor que seria camurça? Eu até pensei que seria puxado pro cinza. Mas, gente, não é. É puxado pro café com leite. Olha só. Que coisa linda. Então, o camurça aí é como se fosse um café com leite bem clarinho. Eu não tenho nenhuma cor aqui parecida com essa, tá? Todas as que eu tenho de diversas marcas aqui, da Crochética, da Buritia. Só tô lembrando dessas duas. São mais escuras, tá? Dessa tonalidade aqui linda. Tá lindo, gente. Perfeito esse camurça aqui. Cor 71. Eu achei lindo, maravilhoso. E se eu conseguir ainda esse mês pedir outro kit, né? Conforme a venda, se eu pedir outro kit, eu vou me reservar pedindo dois quilos desse camurça aqui. Tá? Se eles mandarem pra mim a grade dizendo que tem disponível, eu vou pedir. Porque, gente, é perfeito. Olha só. Olha que cor linda. Essa cor, gente, combina com muitas outras. Com marrom café, com preto, com branco, com cru, né? Ó, colocando aqui. Olha só. Que coisa linda. Esses dois. Né? Aí você joga aí uma flor vermelha ou uma flor marrom. Né? A flor que eu digo ali, um detalhe. O square, né? A florzinha, o jeito que você quiser. Fica perfeito. Olha com o amarelo. Olha aqui. Uma combinação maravilhosa. Ó. São combinações aí que a gente pensa assim. Ih, será que vai dar certo? Mas dá. Entendeu? Lindo. Maravilhoso, tá? Então, a cor do... Ah, o número do camurça é 71. O do amarelo, que eu não falei, é 21. Do lilás, 31. Do roxo, 33. O preto é a cor 12. O cinza, 18. E dali em diante eu falei, né? E aqui os mescladinhos que eu escolhi, é o roxo, tá? Deixa eu ver se vem escrito. Acho que não vem, né? Mas dá pra saber, né? Dá pra ver direitinho. Ó, a cor 56. Acho que é 56. Ou é 36. Sei lá. Não dá pra entender, não. Mas é o roxo, tá? Um degradê de lilás com roxo. Um azul, tá? Um degradê de azul. Não é degradê, né? É degradê, sei lá. O amarelo. E o rosinha. Ó, lindo. Maravilhoso. Então, gente. Esse aqui foi o meu grande investimento. Porque eu acho, sim, que é um valor legal, né? Uma quantidade bem bacana que eu comprei aqui de fios, tá? E eu fiquei muito empolgada e muito grata a Deus, tá? Muito grata a Deus por ter conseguido fazer essa comprinha aqui, tá? Quero comprar mais? Quero comprar mais. Preciso? Não preciso, tá? Eu quero, mas não preciso. Porque, né? Eu tenho aqui, além desses 12 quilos aqui na minha mesa, eu ainda tenho barbantes, né? Então, gente. Precisar eu não preciso. Mas, assim que eu for efetuando vendas, né? No decorrer do ano, eu vou, sim, repondo as cores. Que é pra sempre ter o meu estoque ali em dia, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que vocês torcem aí por mim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Que vocês também fiquem alegres comigo. Por essa minha conquista aqui. Assim como eu fico com as conquistas, né? Que vocês apresentam aí no canal de vocês, tá bom? Então, é isso. Quero agradecer. Quero pedir que vocês deixem aí o seu joinha, o seu comentário. E se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.